Fala galera, estamos aqui, brincadeira, estamos aqui na lua sim, na lua? O que? Exatamente, na lua mesmo, estamos aqui na lua, lá está a terra jurássica, estamos aqui explorando a lua sem equipamentos, porque aparentemente aqui na lua é respirável, eu vou soltar dessa pedra aqui, vamos lá, dá uma saltadinha aqui básica, não foi dessa vez galera, não conseguimos, vamos dar a volta então. A gente tem que cuidar também, porque criaturas hostis devem habitar aqui na lua e estamos usando toda a nossa máxima velocidade para tentar encontrar outros sobreviventes aqui na lua. Vamos ver se encontramos até, quem sabe aí, lá tem Nivenatrix, né, ou sei lá, algum alienígena que esteja explorando, a gente esbarre com ele. Lá está a terra, eu vou tentar sair daqui de alguma maneira, mas eu acho que não, porque a minha nave infelizmente foi destruída. Que viagem, né, que viagem. Que viagem é essa, véi? Acabei de dar de cara aqui com o espinossauro, que provavelmente também ficou preso aqui na lua, vou mandar um oi para ele, se bem que eu estou ficando com fome, a gente poderia tentar caçá-lo, né, sei lá. Eu estava indo em direção à terra, mas escutei um barulho e ele está me ameaçando, que isso? Começa a tu, rapá, se liga. E ele está vindo, eita. É luta em câmera lenta, nossa. Ele me acertou uma mordida ainda, eita. Ah não, toma essa mordida aqui, toma isso aqui, aí. Toma essa, respeito lá tem Nivenatrix, astronauta. Aí, ele deu umas mordidas nele a mais. Toma mais mordida aí, ó, aí, ó. Não sabe o que fazer mais, espinão. Ficou nervoso? Vou dar mais uma nele aqui. Ó, 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 ó. Aê, acertei. Aê. Parece que a gente está lutando em câmera lenta mesmo. Olha ele vindo, ó. Ih, ficou nervoso, agora ficou brabo. E está ameaçando. Adeus, espininho. Miserável. Valeu. Eu poderia te caçar, mas eu vou poupar a sua vida. Aham. Caraca, está nervoso, meu. Vamos indo em direção à terra, que é o nosso objetivo mesmo. Será que a gente vai encontrar água aqui na lua? Será que tem água aqui na lua? Não sei. O espino está lá atrás, tentando perseguir a gente. Corre, é um monstro. Gotta go fast. Tá, beleza, chega da brincadeira agora. Vamos procurar água, espero que tenha aqui na lua. Eu acho que não, mas... Se bem que a gente precisa mais de comida do que água, né? Mas tudo bem, vamos indo aqui. Eu sei que uma hora a gente pode aderir cara com outro dino. Outro dino perdido aqui. Ele está lá atrás, hein? Ele está lá atrás. Beleza. Ele está longe agora. Excelente. Eu estou enxergando daqui, eu acho que é um campitossauro. Ele está indo em direção à terra também. Vamos tentar pegar ele, porque eu já estou machucadão aqui. Eu preciso comer. Comida? E olha, ele me viu já. Ou não? Não, ele está mandando os grunhidos. Vamos pular aqui, bem feliz. Opa, se queria mandar amizade, mas aqui não é amizade. Que agressivo, ó. Já vou mostrar que eu estou agressivaço com ele. Aqui para ti, ó, menino campi. Ela está fugindo? Vem aqui? Foge não. Corre, negada! Consegui driblar aquele espinossauro, que provavelmente ainda deve estar atrás da gente, só que para lá. Como a gente é muito rápido e ele não. E ele está correndo, ó. O espino, no caso, não é rápido. Mas o campi é rapidinho. Porque olha a velocidade do menino. Mesmo nessa lentidão toda, nesse vácuo do espaço, ele ainda é bem rápido. Mas a gente também não vai substituir a gente, campi. Estou chegando. Vou dar só uma mordida. O problema é que eu estou meio machucado, né? Não sei como é que o campi... Se ele é muito forte ou não. Eu acho que não, mas vamos ver. Esse virou. Ih, mandou agressivo. Ih, rapaz. Também sei mandar agressivo, campi. Caraca, batalha lunar agora. Chegar perto dele aqui, ó. Ó, toma. Mordi. Consegui morder, beleza. Errou, campi. Mordi de novo. Eu tento me morder ali, ó. Toma. Caraca, me acertou. Essa eu acho que ele não me acertou. Aí. Toma. Toma. Toma a mordida. Mais uma. Mais uma. Me dê a sua carne, campi. Que eu preciso dela. É só uma mordidinha de leve. Ah, está fugindo agora. Ah, não vai fugir não, ó. Toma. Ah, estou quase mordendo aqui o rabo dele. Toma. Volta aqui, campi. Aí. Acertei? Acertei. Aí, consegui. Consegui mais uma. Beleza. Volta aqui, campi. É só mais algumas mordidinhas. Não dá e tanto assim. Caraca, ele é rápido. Ele não conseguiu me acertar e agora está fugindo. Quase. Tentou ser engraçadinho, né, campi? Tentou ser engraçadinho. Vamos girar aqui, ó. Toma. Acertei. Aí, derrubei ele. Perfeito. Caçada perfeita. O espinho não está aqui? Não. Vamos comer agora. Vamos devorar o campizinho. Aí, ó. Muito bom. Quando a gente come bem de boa, recupera pelo menos um pouquinho, ó. Está subindo. Perfeito. Caçada ótima aqui. É verdade. Infelizmente, a gente teve que caçar, né, esse pequeno herbívoro. Porque senão a gente não ia conseguir sobreviver. E daqui a pouquinho também eu estou precisando tomar água. E aí já era. Então, vamos ficar devorando aqui. Pronto. Agora a gente pega, dá uma dormidinha aqui bem de boa. Claro, perto aqui da carcaça do campi. E pronto. O problema é que é tudo meio lento, né? E agora a gente dá uma dormida bem de boa. Aí, ó. Para que respirar, né? A gente não precisa. Não precisa respirar. Se bem que eu acho que aqui a lua tem respiradouro, no caso. Deve ter algum... Ih, rapaz. Escutaram isso? Acho que eu escutei bem baixinho o espino. Não tenho certeza. Mas foi muito baixo. Deixa eu merguer agora. Vou dar um grito. E... Na verdade, não era bom dar grito, não, né? Mas vamos se levantar. Eu estava querendo me recuperar, mas... Pelo visto... Não vai dar, não. E foi para lá, ó. Claro, era onde o espinossauro estava, óbvio. Ih. Será que ele me escutou atacando o camp? Estou dando uns gritinhos? E eu estou vendo alguma coisa ali, ó. Estão vendo? O que é aquilo ali? Atrás da pedra. Parece que é uma carcaça. Ih, rapaz. Tem carcaças aqui? Eu podia ter ido ali, né? Se bem que eu acho que é uma pedra só. Bem louco. Mas pelo menos a gente conseguiu caçar aqui no suor. É uma comida nossa, no caso mesmo. Essa aqui. Não é de outro que caçou. É, tá bom. Vou ficar de olho aqui atrás, claro. Por causa do espinossauro. Mas por enquanto a gente saboreia aqui a carcaça. 20 minutos depois. Eu já terminei com a minha carcassinha decapitossauro. Agora eu estou vagando aqui na lua mesmo. Infelizmente acabei não encontrando mais nada. Nem o espinossauro que eu tinha escutado levemente ao fundo. Que estava para cá mesmo. Já não se encontra mais. Provavelmente deu falta de ar no menino. E eu vou seguindo aqui, né? Claro, em direção a terra. Em busca também de água. Que provavelmente a gente pode até encontrar de repente, né? Porque se a gente está com sede aqui. Se bem que, né? Na lua não tem água, eu acho. Não tem água na lua. Mas você tem certeza disso? Não. Né? A gente vai acabar vagando para sempre aqui. Procurando água e alimento a mais também. Porque pelo que eu estou vendo aqui está escasso. Já que a gente nem encontrou o espinossauro. E mais nenhum outro herbívoro ou carnívoro. Estamos sozinhos aqui agora. Vagando nessa imensidão. Mas, né? Tem que se divertir. Vamos ir pulando mesmo, né? Faceirão. Vou seguindo reto aqui. Tentar chegar na terra. O que eu duvido muito. Porque eu preciso de um veículo. Mas tudo bem. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também quero agradecer a todos. Por estarem assistindo. E deixarem o seu like. E sempre aí comentarem. Que estão gostando dos vídeos. Porque isso é muito importante para mim. E muito obrigado também. Eu estou aqui com a minha skin. Para quem não sabe. É a skin do... Latinivenatrix. Latinivenatrix. Aí pronto. Falei certo agora. Não tem como comprar lá mais. Infelizmente. Mas é isso aí, galera. Só para quem está lá. Dúvida mesmo. Vou indo aqui pulando. Que eu acho que é mais rápido. O problema é que eu fico cansado mais rápido também. Então acho que não vale a pena. Vamos correndo mesmo. A gente está quase chegando. Só que não. Está longe demais. Mas valeu então. E fui. Até mais. Eu poderia até dizer que seria um pequeno passo para o Latinivenatrix. Mas um grande passo para os dinossauros. Está aí a referência. Eu entendi a referência. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.